É preço de noia, é o bagulho, mano. É preço de noia mesmo. É ui vermelho, 300 conto, gente. Tem um supa de seis botões, esse também é 50? Olha, ele achou um bifão ali, mano. Satorre e Feu aqui é diferente, hein? Parece que tá vendendo dinheiro aqui, painel de todos ali. O vendedor tá vendendo a 20 conto cada um. Quanto que é uma lâmpada dessa? Eita, meu homem. A mãe tá on, pai. Pesado pra caramba, o que que é isso? Tomou golpe. Ah, tomei, né? Tomei. O cara saiu nervoso, o cara tá tretando aqui, ó. Os controles que a gente encontra aí na Feira do Rolo. Não é bolinha de gude, não. É pedrinha, mano. Dreamcast RF na caixinha, ó. Se vim desconto aí pra fortalecer, não é brincadeira? Clonezinho de PSP com suíte. Diferente esse daqui que a gente achou na Feira do Rolo. Trabalhando do Zodiac com o Cracudo, pai. Kratos, meu homem aqui, mano. Preço de noia mesmo. Vamos um salve pra galera. É nó, gente. Hoje é dia de Feira do Rolo e a gente vai lá na Vila Nova Cachoeirinha. Bora lá, vamos ao encontro do mais raro, pai. Confia, aproveita, já se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e isso ajuda demais, pai. Semana passada eu queria comprar, não quis nem ver. Olha aí, borracha, ó. O I vermelhinho, borracha, acabou de pegar na oportunidade da Feira do Rolo aqui, ó. Caramba. Quanto você pagou nele? Trezentão. Trezentos contos? É, o I vermelho, trezentos contos, gente. E aí, vale a pena? Sim ou com certeza? Põe a sua opinião no comentário. O I é mais pra coleção, né? O que mais tem aí dentro aí? Conte, sensor, joguinho, cabo. Escavinho, completinho. O I vermelho é difícil de encontrar, hein, mano? Então tá aí, mano. Emoções fortes podemos sentir. Fala pra mim aí, ó. Qual que você acha mais da hora aqui, ó? O pai está pedindo aqui até cinquenta contos, ó. E aqui é um... Parece um... Tipo um clonezinho. De PSP com suíte. Tem esse aqui, ó. Também da hora, carregável. Tem um Supa de seis botões. Esse também é cinquenta? É. Eita, peixe. Caiu. Essa é grossinha, esse aqui, hein? É, viu? Analógico, daorinha, esse aqui. Tá ligado, senhor. Tá ligado, esse aqui? Tá ligado, tá ligado aí, tá vendo aí? Só tá descarregado, pai. Bota a conta pra carregar. Tá ligado. A telinha é bem flaquinha, mas tá ligado, ó. Também tem essa amarelinha. Olha, tem um Nintendinho também, ó. Tá? Também tem essa amarelinha. Cinquenta contas. Eu vou botar amarelinho. Amarelinho da hora. Tá certo, gente. Ó, oportunidade. Tem uma lâmpada aqui também. É uma lâmpada de câmera. Essas aqui, aquelas lâmpadas de câmera? É. Tá certo. Quanto que é uma lâmpada dessa? Mano, tô pedindo trinta contas aí, mano. Pesadinha essa aqui, hein? Trinta contas a lâmpada, gente. Olha aí, gente. Ó, o brinquedo aqui, ó. Vinte contas, ó. Alguém sabe que personagem que é esse aqui, ó? Diferenciado no rolê, mano. A gente vê aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui na parte do chão. Tem uns telefones antigos aqui. Antigueira aqui, ó. Ele, mano, o sol tá quente, hein, borracha? Isso é maluco, velho. Aqui tem umas peças de carro. Ali tem coisa, ó. E a rua, ó. Tá lotada. E tem feira lá do outro lado também, mano. Muito legal. O céu tá bonito hoje, ó. E você vê que é cheio de gente, barraca, vendedor aí. Tem o pessoal também com as sacolas na mão. Então, tipo, oportunidade, você encontra, hein, mano? Só que é o seguinte. Também tem muito lixo também na feira do rolo. A gente tem que levar isso em consideração. Porque nem sempre é viável, né? Mas assim, às vezes você acaba encontrando. Uma das melhores coisas também, você vai vir na feira do rolo, chega às seis, sete horas da manhã. Porque quem chega cedo bebe água fresca, né? E aqui, canalha, ó. Os controles que a gente encontra na feira do rolo. Ah, caramba. Diferenciado no rolê. Esse aqui tá um pouquinho sujinho, mas ele ainda é rosa. Se você assistiu o vídeo até agora, dita a palavra rosa no comentário. E, ó. Tá tudo aqui, ó. Ó. Vendedor tá ali, ó. Ah, cara. Vendedor que lute ali, ó. Só as moambinhas aqui, ó. As borrachas vêm e jogam o bagulho em cima da grama ali. Tudo jogado no chão aqui. Oportunidade. O vendedor tá pedindo 30 contas nesse aqui, ó. Ave Maria. Eita miséria, mano. Esse aqui é USB, mano. Não é nem de Xbox, não é, mano. Sei lá, de Xbox pra PC. Tem umas moambinhas ali, ó. Olha esse aqui também. Esse aqui também é diferente, hein, pai. Roxo, sem fio. Esse aqui parece que é de Play 2, hein, mano. Ou sei lá do que que é, ó. Ó, o bagulho vem na pilha ainda, mano. Caramba. Só oportunidade na caixinha. Agora, esses translúcidos, eu acho da hora, hein, mano. Esses aqui é da hora, ó. É, cara, e a qualidade da imagem do vídeo também tá top demais, né, mano. Confia, né, pai. Esse é o Brasil que nós queremos. Tem até água aqui no rolê, ó. É, caramba. Então, vamos que vamos que as oportunidades tá voando aqui na Feira do Rolo, pai. Antes disso, ó. Se inscreva no canal do colecionador. Deixa seu like, porque isso me ajuda demais. É, caramba. É disso que eu tô falando. Tô aqui no teto da Feira do Rolo aqui, ó. Não dá nada. Ó, gente. Olha as oportunidades que a gente encontra. Mano, tem uma filmadora aqui, ó. Diferente essa daqui que a gente achou na Feira do Rolo, hein, mano. Eu gosto desses negócios assim, exóticos, antigos, né, mano. Eu acho bonito pra caramba, né, mano. Quantas unidades existe dessa no mundo aqui, ó. Prefeitura de São Paulo, Esporte Brasil. Nossa, o bagulho parece que é de plástico. Eita peste. Não vale nada. Aí tem aqui, ó. Um monte de coisinha. Não tá no chão, não, hein. Tá em cima da mesinha, mano. Você vê que tem muita coisinha, ó. Tem uma televisãozinha ali. Tem uns quadros. Outra televisãozinha. A galera vem vendendo aí. Olha que da hora. As pecinhas também. Ó, bota também. Olha, essa Torre Eiffel também é da hora, hein, mano. Olha que da hora. Olha. Essa Torre Eiffel aqui é diferente, hein. E eu tô escutando o barulhinho do Sonic aqui, ó. Eu tô escutando o barulhinho do Sonic. É, cara. Olha o Sonic aí, ó. Esse é o Brasil que nós quer, ó. Feira do Rolo funcionando, cara. Comprar videogame na Feira do Rolo é sempre uma aventura, né. Mas comprar funcionando é outro nível. É, já vai testar no primeiro dia. Quanto que é esse Master aí, pai? 100 conto. 100 conto? Não tá caro, não? Aí, gente, ó. 100 reais. Funcionando certinho. Vai com controle. O Xbox. O Xbox branco desceu. Aí tá saindo quanto, pai? 350. 350? Aí, ó, gente. 350. Play 3 do grande, do monstro. Aqui, ó. Os celulares aqui também, ó. Da hora, mano. Só emoção. Tem até, ó. Minha primeira placa de captura era uma Easy Cap, mano. Ih, cara aí. Tem umas outras aí, ó. E só vamos, ó. As DDR ali, ó. Tudo jogado ali, ó. Na caixinha. Danada, mano. Ah, e detalhe, hein. Eu sou fã do NFL, hein, mano. Pensa num cara aí que é emocionado com esse jogo aqui. Sou eu, mano. Oi, é su colecionador. Nessa jornada. Posso assistir Max. Nessa parada. Na feira do rolo de quebrada. Ah, ah. O Lobo não vai de nós em cara. Esse momento especial na feira do rolo. Mas espera um pouco. Olha só, General Ron. Outro avião na fria do rolo. Desgrabando perigos ao encontro do mais raro. Vencedores da live. Digita My Glorians. Victorino e Pai no comentário. Oh, yes. Oh, yes. O colecionador. Salve, poça de Max. Lobo não vai de General Ron. Pois eles estão. Oh, yes. O colecionador. De vez em quando a gente acha uns negócios diferentes. Isso daqui é uma máquina de terapia digital. Aí você fala, caramba, mano. Pela embalagem parece que o negócio é bem antigo. Parece aqueles Nokia tijolão, né, mano. Olha que da hora. Nossa, ele tem botão de liga, desliga. Tem um painel ali. Painel de todos ali. É, tem uns modos. Nossa, parece um controle remoto. Mas lembra um celular. E é uma máquina de terapia, mano. Acho que a terapia mesmo é você tentar descobrir como que esse negócio funciona, mano. É, cara. Aí vem com fone de ouvido. Deve tocar musiquinha essa porra aí, mano. Não sei não, hein, mano. Quanto que é essa aqui? Você sabe? Não. Esse aqui, quanto que é esse aqui? 15 reais. Tá certo. Uma máquina de terapia custando 15 conto. Tem que botar pilha. O vendedor falou que tem que botar pilha, ó. Tem um negocinho que eu não sei o que que é, ó. Olha uma rebanzinha ali, ó. Ramã e Taon, pai. É, cara. Ai, caramba, mano. Ramã e Taon foi foda, hein, mano. Eles estão emocionados. Olha um rolinho ali. Tem uns legocinhos. Mano, isso aqui tá fervendo, hein, mano. Tá quente, pai. E as emoções não param, né, mano. Olha, o que você encontra também na feira, ó. Mochilinha infantil. Ferro de passar também ali, ó. As oportunidades estão tendo. E olha só, canalha, quem que a gente encontrou. O Borracha Júnior ali. O Borracha Pai. Olha, ele achou um bifão ali, mano. Caralho, o Borracha ali tá batendo rangão, hein, mano. Na hora do almoço. Ah, cara, é disso que eu tô falando, ó. O que será de gostoso que ele achou ali, mano? E essa é a mãe dos Borracha, né, Cadeira? É. Ela tá sem sutiã, mano. Confia, mano. É, você viu? Que demais, né, Cadeira? Cadeira. Vem aqui, fala pra mim. Fala pro pessoal se inscrever no nosso canal. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha que isso ajuda demais no nosso rolê. Tá certo, ó. Então tá aí, ó. Os Borracha, mais uma vez ali, batendo um almoço. Vida em perigo. E só vamos, pai. Confia. Faz o U no comentário. Olha aí, Borracha, ó. Os fusquinhos aqui que o rapaz tá vendendo aqui, ó. Trinta reais, cara, hein? Isso aqui é bonitinho, mano. Olha esse outro aqui, ó. Tem uns carrinhos diferenciais. E não tá no chão, não, hein? Tá em cima da mesinha. Olha que hora. Trinta quanto, patrão? Trinta. Ó, videogame você não tem nada, não, né? Não. Videogame você não tem nada, não, né? Não. Não. O que que é isso aqui? Uns tamanduá? Tamanduá. Um tamanduá. Quanto que é um tamanduá desse aqui? Ninho. Cinco centavos. Cinco centavos? Tudo isso? Tá baratinho pra caramba. Tá bonestante, ó. Tá bonestante. Esse é de enfeite. Esse carrinho é da hora, esses carrinho de polícia aí, mano. Aí, eu tenho dois jogadores, ó. O GGS tá mentindo aí, mano? Não, não, não. Tô sossegado, ó. Esse aqui é bonito, hein, mano. Ó. Esse fusquinho é da hora, hein, velho? Olha aí, gente. Ó que da hora. Esse brinquedo aqui é diferente, mano. Tá com oito desse? Só sobrou esse. Olha esse outro aqui, gente. Esse dinossaurinho aqui é diferente, mano. É o bagulho, tá? O som da feira do rolo aqui, mano. E outra, assisti o vídeo até agora, dita a palavra dinossauro, mano. Ó esse outro aqui, que legal, ó. Isso é legal, hein? Sei lá do que isso aí. Isso deve ser uma coletânea. Tem aquele outro ali, ó. Deixa eu ver, ó. Pera aí. Deixa eu colocar um de cada vez aqui, ó. Ó o outro dinossaurinho. Pra quem curte dinossauro, ó. A vida tá em perigo. Achamos aqui um Dreamcast RF na caixinha, ó. O rapaz tá pedindo 50 reais, ó. Tem uns outros cartuchinhos ali de Super Nintendo ali, ó. De Mega não achamos nada, mas... Tem uns cartuchinhos de Mega ali, tem um controlezinho ali de Mega. Tem uns outros controlezinhos. Ó tá aí, 50 conto. Eu tenho desse aqui da PG, mas dessa marca Y2K é diferente, hein? Em frente à TV vidrada, dos controles na mão, jogando sem parar. A magia no ar, eu nunca vou esquecer. Nostalgia dos jogos, meu coração acelera. A emoção que eu sentia, nunca mais se compara. Os personagens, as aventuras, a diversão, nostalgia dos jogos. É sempre no meu coração. Achamos ali mais brinquedo aqui, mas não para, ó. Os helicópterozinhos e achei também um dinheiro aqui, ó. O pai está vendendo dinheiro aqui. E tem um pegador ali que é dourado. Também é diferente, hein, mano? Isso aqui a gente não se vê todos os dias na Feira do Rolo. Tem um outro helicóptero ali, tá só a carcaça. Carcaça do helicóptero grandão ali, ó. E vamos que vamos, as atividades não param. Cara, tem um outro relógio antigo ali, ó. A feira está lotada hoje, hein, mano? O pai está vendendo aqui 50 conto o cachorrinho aqui, ó. Esse aqui é diferente, mano. Tem até umas antiguidades aqui, ó. O que que é isso? Nossa, é pesado pra caramba. O que que é isso? O cara está sentado em cima de uma cobra aí. O cara está sentado em cima da cobra. Olha aí, gente, ó. Pra quem gosta, ó, é oportunidade. Quanto que é um desse? 80 conto, ó. O cara sentado em cima da cobra. Eita, peste. Ali tem uma tartaruga. Tem o que aqui? Rapaz, esses negócios é pesado, hein, mano? Eu acho que é pesado, né? Diferente isso aí. Sei lá, o que que é isso aí? É ferro? Não? Não. Tem umas ferramentas ali, ó. Da hora, hein, mano? Tem umas antiguidades legais. Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Eu não sei se isso aqui é uma colher. Não sei se isso aqui, ó. Eu sei que o negócio é bonito. É detalhado, hein, mano? Olha que da hora. Isso aqui é antigo, hein, mano? Tem umas imagens budistas ali também. Tem um triângulo ali, uma pirâmide ali. Da hora, mano. Vamos que vamos, gente, ó. Tem uma máquina de escrever também. Rapaz, ninguém usa mais um negócio desse, né, mano? Os caras tão vendendo a roda, desolvando na feira do roda. Ah, chama aqui os cabaleiros do Zodíaco Cracudo, pai. Olha só que bagulho doido, mano. Cara, esse andou, esse aqui foi feito em 2023, né? Esse aqui foi feito em 2025, mano. Olha a qualidade desse aqui, mano. Comparado aos antigos. Deixa eu ver esse aí, pai. Esse é o mesmo? É que a armadura tá dourada. É o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Um é prato, outro é dourado, ó. A gente nem é dourado, hein, ferrojado. Ah, Kratos, meu homem. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Quanto tá saindo no valor da oportunidade dessa? 250. 250? Caralho, mano. Alô, César Henrique de Fortaleza, confia. Ah, cara aí. Fortaleza? Ó. É, opa. Ó, esse aqui parece que toca musiquinhos caralho, ó. Toca nada, ó. Você não vai, esse aqui não toca não, ô? Ah, tem que apertar o rolê? Pera aí. Ó, é nada que lê, ó. Escuta, escuta, gente. Ah, cara, é a primeira coisa que eu vejo aqui na bandinha do São Noval que funciona, pai. Confia. Quanto você apelou? 250? Quer 20 conto pra fortalecer agora? Não quero. Olha aí, gente, ó. Rádio relógio ali, ó. Acabamos de achar um rádio relógio aqui, ó. Quanto que é esse rádio relógio, pai? Quanto que é ele? Olha que o governador tá atendendo ali, ó, rapaz. Ali, ó. Tá atendendo ali, ó. Ó, tem um negócio aqui diferente também, no... Nossa, eu tô vendo nada por causa do sol, gente. Tô vendo nada, tá? Aqui, ó. Ah, tá filmando assim, ó. O cavalo ali. As bolinhas de gude, mano. É, rapaz, os caras vêm de bolinha de gude aqui, ó. Da hora. Ah, não é bolinha de gude, não. É pedrinha, mano. Isso aqui é pedrinha. Isso aqui é pedrinha pra você enfeitar em aquário, ó. Da hora. Show de bola, mano. Não quero ir. Ah, tem um... Isso aqui é o quê, mano? É aquelas calculadoras... É calculadora, não. Aqueles negócios lá de caixa de supermercado, ó. Tá vendo? Os caras tá tretando, ó. Os caras tá tretando. Os caras tá tretando. O cara saiu nervoso aqui, chat. O cara saiu nervoso. Os caras tá tretando aqui, ó. CDzinhos, ó. Que da hora. Disfarçar, né? Da hora. Os caras foram resolver lá do outro lado, né, mano? Tá vendo, cara? O colecionador de sonhos. Um coração que ousou. Tipo o brador de ônibus, a youtuber, ele voou. Jogador de Mega Drive, nos clássicos se encontrou. Na feira do rolo, em busca do mais raro, ele sonhou. Deixou a catraca, trocou o asfalto pelo mouse e saiu da rotina desenhando seu próprio percurso. Entre controles e cartuchos, na nostalgia se perdeu. O colecionador, agora youtuber, seu caminho escolheu. Me consuma, ele diz, ao compartilhar sua paixão. No mundo retrô, ele encontra sua emoção. Olha aí, Borrana, a ferramenta tá tendo aqui na feira do rolo, ó. Bicicleta, tem uns equipamentos de segurança também, ó. Ó que da hora. O negócio aqui na feira tem bastante coisinha, mano. Ó, a parte de bicicleta, a gente encontrou bastante coisa na feira, mas aqui tem as peças verdadeiras, tá ligado? É, caralho. Assistiu até agora, digita a palavra bicicleta no comentário, mano. Da hora, né, mano? Você vê que cada lugar que a gente vai na feira do rolo, a gente encontra as bombinhas de qualidade. Eu fico impignado, o que é isso aqui, mano? O que será que é isso aqui, mano? Da hora, mano. Mas vamos que vamos, filho. Não dá mesmo não, Sandro Alço. Vinte contas aí pra fortalecer, não é brincadeira? Ô, rapaz, eu gostei dessa cabeça dessa medusa aqui, mano. Ô, gente, da hora, hein? Legal, hein? Com a mão. Da hora. E os cavaleiros do Zodíaco Cracudo tá aqui, ó. Ah, tem um Dragon Ball, ó. Tem um Dragon Ballzinho também. Esse aqui é quanto, ó? Olha, mano. Trinta e cinco conto, misericórdia, mano. Olha o cabelo desse Seiya. Desse Seiya não, desse Goku, mano. Tô emocionado, Seiya também, ó. Esse é o Goku original. E esse é o Goku da Feira do Rolo, mano. É, cara, é disso que eu tô falando. Aí, borracha, chama aqui um lote de Game Stick. O vendedor tá vendendo a vinte conto cada um, porém é só os controles. Só serve só pra... É, só pra peça, né? PC. Tá aí, mas não tem o stick mesmo, só o controle mesmo. O stick é... Ah, é mais caro. Sim, bem mais caro. A gente pode ver aqui o preço aqui, ó. Se tivesse completinho, ó. Mas no estado aqui, ele tá pedindo vinte conto cada um, ó. Tem umas outras coisas. Aqui é vindo em perigo, hein, mano? Tem os controles, eu vi os controles, tá? Vinte conto vale pelos controles. Só que é o seguinte, os controles tá sem o receptor. Aí sem o receptor, eu vou ligar como? Aí não dá, né? Então tá só os controles e a caixa mesmo, né? Sem o receptor, não vira. Tem aqui um controle de Playstation 4 e tal. Mano, tá pegando fogo debaixo do sol quente, mano. Isso aí é louco, velho. Ah, isso aqui é legal, hein, mano? Isso aqui é pra fazer barulho, isso aqui, mano. Carrega USB, será? Não, não é USB, não. Tem volume e tal. Isso aqui é pra fazer barulho, mano. Aqui é um cabo ali HDMI também. Isso aqui é cinquenta conto. Boa. E vamos que vamos, gente. Dando uma olhada aqui. Olha que da hora esse aqui, mano. Olha que da hora, mano. Alô, César Henrique de Fortaleza. É, cara aí. Kratos, meu homem aqui, mano. Olha que da hora. Da hora, mano. Da hora. Vamos ver aqui, ó. Tá uma motinha aqui. Não vou nem tocar nela, mas ela é de ferro. Ela é de reciclagem. Né? Galera que faz reciclagem aqui, ó. Da hora. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha essa águia aqui, mano. Essa águia aqui é louca, hein, mano. Essa é diferente, hein, Chate. Olha. Aqui os controles de Play 4. Aqui os bonequinhos. Mano, eu tô em cima de uma TV, mano. Tem uma televisão aqui da LG aqui, das antigas. E vai aí, não. Livro do Pinóquio. Tá tendo. Abri mais a câmera aqui, ó. Livro do Pinóquio. Vou pegar a boca aberta. Rapa térmica ali, ó. Mano, tem muita coisa. Pneu. Olha aí, borracha. Achamos aqui a caixinha das oportunidades. Turbojet aqui, ó. Controle na caixa. Aí o que a gente encontra aqui, mano? Aqui é oportunidade. Achamos aqui, ó. Edição especial PlayStation 3, né? Esse aqui é um dos primeiros. Esse aqui é o do Mortal Kombat vs. DC. Eu tô doido pra jogar esse jogo em live, mano, ainda. Eu vou trazer ele, mano. Vou, vou, porque o mundo precisa saber disso aqui. O mundo... É ruim, né? É, o mundo precisa saber que ele é ruim. Eu só jogo jogo ruim, né? É, eu... Precisa saber que é ruim. Então, o mundo precisa... Eu já salvei um monte de jogo de origem duvidosa, mano. Isso é ruim. É, esse aqui, ó. Os jogos que não pegam ônibus, cara. É, cara. Confia. Aí poucas pessoas entenderam essa piada. Não dá nada. Controle do Dreamcast. Quanto será que é esse controle do Dreamcast? Dá uma olhada. Esse aqui é vinte e quanto? Duzentão. Duzentão? Olha, faltou um zero, hein, gente? Quase que eu acerto. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Oportunidade. Ah, esse aqui eu lembro, hein? Esse aqui eu lembro, hein? Lembra aquele dia? Você tomou golpe. Ah, também, né? Tomei. Mas e aí? Você não vendeu por quê? Sei lá, porque ninguém se interessou. Ninguém se interessou. Tá parado. Tá perdendo dinheiro desde aquela época. E você foi o primeiro... Esse aqui eu fui um dos primeiros a filmar. E foi o primeiro a chegar na Feira do Rolo de São Paulo. Carinha desovou na mão dele aí. E aí hoje você é uma pessoa triste, né? Triste, porque saiu o outro, né? Saiu o outro, né? E aí esse ficou pra trás, né? Ô, sofrência, mano. Mas tá aí, né? Importante que... Importante que tá aí. É, foi filmado, né? Quanto que é o valor dessa oportunidade hoje? Duzentão. Trezentão? Me abaixou? Tem que fazer o dinheiro girar, né? Ah, tem que fazer girar, né? Eu lembro que você pagou quinhentos, né? Foi na época, mais ou menos assim. Foi trezentos. Foi trezentos, né? Danado, eu lembro, eu lembro. Eu filmei. Os borrachos que acompanham o meu canal sabem, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Um jogo de Odisseia. E jogo de Odisseia é quanto? Dez real cada um? De setenta. De setenta conto. É pesado, hein, mano? Parece que tem um bloco aqui dentro, mano. Então tá aí, gente. Só vamos. Tá muito barato, é preço de noia? Será que vale a pena? Confia! Os caras é parça, é da quebrada. Falou que funciona, pode confia! Assiste o A Terra, agora digita noia no comentário. Pro preço aumenta, minha vida em perigo. Eu tô preparado, produto tem preço de noia. Eu tô achando que é roubado. Confia! Ó! Confia! Confia! E ele aí, canélia? Só as muambinha de qualidade. É, caramba, é disso que eu tô falando, ó. Caralho, setenta e cinco conto a Cavaleiro de Zodíaco? Pô, até os cinquenta leva, hein, mano? Até cinquenta? Isso! E aí, gente, cinquenta conto vale a pena? Sim ou com certeza? Original, mano? Pirata não. É, cara aí, originalzinho aí, ó. Fala do Ivan, negócio aí. E esse Dead or Live aqui? Pô, cara, esse Dead or Live aí tá na mão, velho. É raridade, ó. Esse aqui, você tá ligado que tá fazendo aniversário na feira, né? É, desde que você vê aí, lembra? A primeira vez, o primeiro vídeo que eu gravei aqui... Tava novinho. Tava novinho, mano. É o sol, velho. É o sol, mano. E o preço também, né? Tem que abaixar, né? É, cara aí. Se o cara chegar com os oitenta, então, aí tá bom. Oitenta? Tá cento e vinte aqui ou cem? Cento e vinte. Oitenta leva. Oitenta leva a vista aí. Qual é? Ah, pô, se eu falasse dez, eu levava, gente. Ah, aí não. Não paga a caixinha, tá ligado. Aí não paga, né? E olha só, tem uns filmezinhos aqui. Tem ali, ó, Just Dance Week, ninguém joga. É, cara aí. Ali um DJ Hero. Só as oportunidades. E chave de fenda? Quanto que é uma chave de fenda? Três por dez. Três por dez por quilo, é? Tá fazendo por quilo? Três por dez, mano? Eita, peste, mano. Tá certo, ó. E o Kinect seu? Tá quanto? Vinte e quatro. Quanto? Vinte e quatro. Vinte e quatro, gente. Isso aí, ninguém sabe. Preço de noia o bagulho, mano. É preço de noia mesmo. É pra sair logo, né? É borracha, é pra sair logo. Preço de noia foi foda. Aí, ó. Quanto que é mesmo? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Preço de noia, hein, gente? Tem esses preços do canone, velho. Porra, gente. É, moça. Preço de noia mesmo. Vamos dar um salve pra galera. É nóis, gente. Tamo junto, que é danado. Aqui é só um borrachudo, velho. Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra Amigos, porque só assim a gente consegue fazer essa resenha e levar um vídeo de qualidade. Se você acha que esse vídeo valeu a pena, considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix. Qualquer valor ajuda demais e fortalece esse rolê, borracha. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. E aí om Tchau, tchau